Início de semana cheio de tempestades, furacões e muitas inundações pelo Brasil e pelo mundo. Olá pessoal, eu sou Akel Tube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Imagens e cenas impressionantes chegam a cada instante, toda vez que nós abrimos a internet, é uma avalanche dessas informações, tudo por conta dos furacões, tufões que estão passando aí pelos oceanos do mundo inteiro. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado da passagem de alguns tufões e furacões pelo mundo. Em princípio você vai ver aí o tufão Noru passando nas Filipinas, esse tufão fez um grande estrago e ele continua ativo nesse momento, indo em direção ao Vietnã e à Tailândia. Atualmente o tufão Noru está com velocidade de 240 km por hora, é muito vento e muita destruição. Outra tempestade que também fez um estrago, essa pegou aí a Alemanha. A Alemanha foi devastada por uma tempestade nesse último final de semana e também continua aí com grandes perdas e danos. Tempestade na Suíça também, também deixou várias cidades inundadas e pessoas desalojadas. Tempestades como essa tem sempre sido acompanhadas por chuvas de gelo ou as chuvas de granizo. E para terminar, a República Dominicana também está sendo devastada por um forte furacão. Atualmente estamos aí vendo no mundo os dois furacões mais fortes passando agora nesse exato momento, que são o furacão Ian e o tufão Noru. Ainda lembrando que o furacão ou o tufão Fiona passou destruindo o Canadá também nesse final de semana. Esse Fiona já não existe mais, porém o rastro de destruição deixado por ele foi enorme. Então pessoal, essas são as informações atuais sobre o que está acontecendo aí no mundo. Mais tarde, vamos estar falando um pouquinho sobre o clima e a previsão do tempo aqui para o Brasil também e outras informações importantes. Fique de olho aqui no canal, se inscreve e ativando o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.